Opa, fala pessoal! Eu sou o Izzy e estamos aqui, galera, com mais um vídeo, só que esse vídeo aqui vai ser de Project Slayer, galera, o jogo novo que saiu aí do momento. Tem muita gente curtindo esse jogo por algum motivo que eu não sei. Eu joguei ele, velho, e, galera, quando eu vejo um jogo novo assim, velho, eu geralmente pesquiso muito sobre iniciar o jogo, beleza? Um guia para iniciantes. Eu treinei aqui muitos guias diferentes e eu quero trazer pra vocês aqui tudo que eu aprendi sobre esse jogo, velho, porque eu também vou começar a jogar ele e eu quero que vocês joguem também, beleza? Então vamos lá, galera, começar esse vídeozinho aqui de Project Slayer, velho. Estamos aqui na tela inicial, onde tem Play, tem Hub, beleza? Para você acessar esse Hub aqui, galera, para você acessar o PvP do jogo, beleza? Pelo menos eu entrei aqui e apareceu apenas uma tela de PvP. Talvez futuramente tenha mais coisas diferentes, já que o Project Slayer são basicamente dos mesmos desenvolvedores de Grand Piece. Então se você joga Grand Piece, você vai ficar muito mais familiarizado com o jogo, beleza? Aqui também tem um teleporte para o lugar do tutorial, para você aprender como é que joga o jogo. Se você quiser aprender por aqui o inicial básico do básico, beleza? Você pode usar esse tutorial. Mas eu já vou ensinar para vocês tudo aqui nesse vídeo, então não precisa, beleza? E aqui na parte de Customize, você vai customizar o seu personagem. Esse daqui é o meu personagem, beleza? Belo bigodão, né, velho? Com o abdômen trincado. Esse aqui é o meu personagem que eu criei. E também, galera, aqui tem a parte dos clãs, beleza? Já que quando você iniciar o jogo, você vai estar numa tela onde você tem que selecionar o seu personagem. Lá está aparecendo o seu personagem sem estar customizado e sem estar em clã nenhum. Você bota selecionar ele, beleza? Depois você vai subir aqui. Você vai customizar o seu personagem agora de aparência. Você vai deixar a aparência que você quer, beleza? Posso dar zoom também aqui. Aqui tem a parte para você girar, beleza? Dar spin de todos os clãs do jogo. Tem os clãs dos comuns até o clã supremo. Só existe um clã supremo no jogo, que é o clã Camado, que é o melhor clã do jogo, beleza? Eu consegui pegar um clã mítico, que é basicamente o do Tomioko, que dizem ser o segundo melhor clã, velho. Como eu consegui pegar o Tomioko, eu estou com 34 giros ainda. Eu vou guardar esses giros para futuramente, quando tiver mais clãs, beleza? Mas, galera, também tem codes, beleza? Olhando aqui nesse site do tryhardgids.com, project slayer-codes, você vai encontrar, velho, basicamente os codes do project slayer que está funcionando. Esse code aqui é o único que está funcionando atualmente. Eu usei esses dois aqui, beleza? Esse getting there e esse sorry for shutdown. Eu acho que não usei os dois, não. Eu acho que só foi um, pelo que eu lembro. Mas também tem esse outro code aqui, o ready backup, beleza? Aqui ele vai te dar 50 clã spins, 20 demon art spins e 2000 de XP, velho. Você já vai upar muito rápido no começo, beleza? E aqui também tem a parte de clãs, tá, galera? Eu olhei aqui uma tia lista de clãs do jogo, aqui está o clã Kamado, a Gatsuma, Tomioka, beleza? O tia A, tia B, tia C, para você ver aí, se você pegar um clã raro, para você ver o quão bom ele é. Lembrando que essa tia lista aqui é feita pelo thegamer.com, beleza? O site é thegamer.com, né? Eu fiquei com a Tomioka, vou continuar com ela. Você pode girar com os codes, velho. Espero muito que no tempo desse vídeo, aquele code ainda esteja funcionando para vocês, beleza? Para você girar e pegar uma raça muito boa. Deixa nos comentários a raça que você vai pegar e vamos iniciar aqui. Play no jogo, beleza? Lembrando, galera, que esse guia para iniciantes aqui é um guia completo. Por isso que eu mostrei até a parte do começo do guia, beleza? Aqui, quando você começar o jogo, você vai aparecer nesta telinha aqui, velho. Deixa eu ver aqui como é tirar a música. Pronto, 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 tudo certo, velho. Você vai começar o jogo aqui, é... Aqui na parte inicial. Eu não estou na parte inicial, eu já estou, na verdade, na parte mais avançada. Vamos voltar lá para a parte inicial. Mas antes de voltar para lá, eu vou ensinar para vocês os comandos básicos, beleza? Eu sei que você pode ver até mesmo aqui na parte da tela do jogo os comandos básicos, como o left click você ataca, o right click você ataca, que é basicamente o clique esquerdo e o clique direito você ataca nos dois cliques. O M você vai abrir o menu, o Q você vai dar dash, o CTRL você vai subir paredes, beleza? O left shift você vai correr e o left alt você vai dar mouse lock. Aqui também tem variações de combo para você fazer, como clique esquerdo, clique direito, clique esquerdo, clique direito, clique esquerdo, mais espaço, você vai atacar um error combo. E aqui também tem outros combos, beleza? Lembrando que o R é direito e o L é esquerdo na parte do clique. Se você quiser aprender combos já no começo do jogo, beleza? Lembrando que nos dois cliques você ataca. Se eu pegar aqui a minha espada, vocês vão ver, velho, ó. No clique esquerdo eu ataco e no clique direito também, beleza? Até aparece ali embaixo o L e o R. Eu posso fazer variações de combo também, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Só que, claro, o combo só vai funcionar nos NPCs inicial, né, velho? Você vai só conseguir fazer nos NPCs inicial. No shift eu vou correr e no left alt eu consigo dar, é... Eu consigo dar lock vision, beleza? Eu consigo deixar a minha visão travada assim, velho, pra eu conseguir jogar. Eu prefiro jogar muito mais assim, beleza? Aqui também tem vários NPCs pra você fazer. Lembrando, galera, que esse jogo aqui é um jogo muito simples, beleza? Não tem muitas coisas, assim, absurdas no jogo pra você entender, beleza? Não é um jogo muito complexo. É um jogo bem facinho, você vai aprender tudo dele de forma muito simples. Aqui no M você consegue acessar o menu pra você configurar aqui no menu, beleza? De botões, se você quiser alterar outro botão. Aqui também na parte de bolsa vai aparecer sua mochila, onde tem aqui, velho, todo, beleza, os seus ítems que você tem atualmente. Eu tenho a mãozinha do combate, tem um chifre, um 3 chifre de demônio que eu peguei, a minha espada que eu comprei, beleza? E minhas habilidades de clã, velho. Já que eu sou do clã Tomioka, eu tenho habilidades especiais exclusivas. Se você for também um clã que tem habilidade exclusiva, vai aparecer aqui no seu inventário. A gente consegue acessar o mapa aqui no 2, beleza? Aqui tá minha espada, meu soquinho, beleza? É a minha habilidade secreta, que é a vontade indomável. Olha isso, eu vou ativar aqui pra mim ver, velho. Nossa senhora, eu fiquei mais rápido, não sei, velho, mas tudo bem, né? Aqui tem a parte do mapa, galera. Esse mapa aqui é bem importante, beleza? Pra você utilizar, pra você decorar e saber, velho, onde tem todas as localizações. Eu já vou desbloquear aqui duas localizações que eu não tenho, beleza? Que são essas localizações aqui. Lembrando que eu tenho dois pontos de mapa restante, que eu posso vir aqui e apertar desbloquear pra me desbloquear. Eu vou desbloquear, galera, a seleção final, beleza? Pra eu saber onde que está a seleção final, porque vai ser muito importante no começo do jogo. Então você também vai ter pontos restantes. Recomendo que você bote logo na seleção final. E outro lugar que você queira também. Tipo, em treinada de vento, beleza? Pra você aprender logo a respiração do vento. E tudo mais, tranquilo, galera. Mas esse mapa aqui, você vai conseguindo desbloquear ele ao decorrer do jogo com dinheiro. Não recomendo que você pague Robux, beleza? É 1.200. Ao decorrer que você vai jogando o jogo, você vai pegando tanto dinheiro que 1.200 é muito pouco pra você, beleza? Mas beleza, você já aprendeu os comandos básicos. Tudo básico sobre o jogo. O mapa e tudo mais, velho. E lembrando que pra você usar o mapa, é só você selecionar o lugar onde você comprou. Se eu botar aqui a seleção final, vai aparecer, beleza? Onde está a seleção final, galera. Aqui tá dizendo que está exatamente... Deixa eu equipar aqui. Bem ali, beleza? É só seguir reto que eu vou chegar na seleção final. Mas eu não vou mostrar pra vocês ainda. Primeiro, vamos para a Vila Kiribatim. A Vila Kiribatim, pra quem não sabe, é a vila inicial onde você começa, beleza? Já que você tem o mapa de lá, que você começa lá, né, meu queridinho? Lembrando, galera. Na noite, vai spawnar Onis, beleza? Vai spawnar demônio no jogo. Então, toma cuidado pra não sair por aí na noite, que igual um doido da cabeça, beleza? Porque você vai encontrar demônios. E recomendo muito que você fique apenas na vila inicial até você conseguir bastante level, beleza? Seguindo aqui reto, a gente consegue chegar na vila inicial. O mapa não é tão grande assim, não é um Demonfall da vida, beleza? De tamanho, é bem simples. E também tem vários NPCs pra você fazer missão. Além de missões normais de qualquer jogo, que é geralmente derrotar monstros, beleza? Ou NPCs, né? Aqui você consegue fazer missões casuais, beleza? Já tem um Oni ali. Eu vou esquivar aqui, galera, porque eu também não tô level altíssimo pra enfrentar esses bichos não, beleza? E lá na vila inicial, eu explico pra vocês todo o básico, beleza? O jogo é simples, tá, galera? Ele não tem status, mas você pode olhar aqui nesse livro pra você ver que eu sou Wizard Tomioka, level 10, humano, beleza? Aqui exibe meu nome, meu sobrenome, meu nível, minha facção e minha raça, beleza? Se eu sou humano ou Oni, né? Aqui eu preciso comprar o passe, aqui também eu preciso comprar o passe pra me ver, beleza? Aqui tem a parte de código pra você botar os cores que você viu lá no começo, né? Aqui tem a parte de Robux, se você gasta Robux no jogo, você pode comprar aqui, beleza? E também aqui tem a parte de amigos pra você criar uma party, velho. Deixa eu esquivar aqui desse bicho. Isso aqui é um boss, tá, galera? Pra quem não sabe, ele dropa um item que vai te dar vida no começo, então é muito bom, beleza? Mas vamos voltar aqui pra vila inicial, porque aqui eu vou explicar pra vocês, beleza? Belezinho, você... Mano, quando você começar o jogo, você vai aparecer aqui nessa vila... Eu pisco! Meu Deus, como é assim, velho? Deixa eu olhar aqui de novo esse olhão. Olha isso, eu pisco. Que da hora, velho. É, aqui na vila inicial, beleza? Aqui onde você vai começar o jogo, tem essa pedra aqui pra você marcar respawn, beleza? Eu não vou marcar, porque eu já tô no meu respawn de lá, né? Mas é só você clicar aqui, ó. Definir, eu consigo remover, beleza? Eu já marquei aqui, então eu vou ficar aqui logo, né? Tá aparecendo aqui também que se foi definido. Aqui que você vai começar o jogo. Não fique confuso, porque essas bolinhas aqui são NPCs pra você fazer quest, beleza? De cada vila, né? Tem várias quests pra você fazer aqui. As quests que eu recomendo, velho, pra você fazer é basicamente pegar algumas quests aqui nessa velhinha, beleza? Essa velhinha aqui vai te dar uma quest muito interessante de começo de jogo, que é pra você entregar uma carroça, velho. Eu falo aqui, ó. É... Sambi Must, send you to me, você pode enviar isto pra mim, velho? Velho não, né? Acho que... Não, velho. É o vovô Wagiwon. É, ele mesmo, velho. E ele vai me pedir pra pegar essa carroça e enviar pra alguém, beleza? Eu vou lá levar pra vocês, só pra vocês terem uma base, né? E mostra também o ponto pra você entregar a quest. Então, é muito simples. O jogo tá te entregando tudo de cara, beleza? Então, se você tá perdido, velho, aí vai ser complicado, né? Já que o jogo tá te entregando, beleza? Tudo que você precisa saber. Vocês viram lá o carinha usando o combo. O combo é muito importante se você quiser matar os NPCs sem morrer, né? Já que aqui você precisa sempre acertar, beleza? Porque senão, se você levar a porrada, você vai ser combado. Já que é dos mesmos desenvolvedores de Greenpeace, velho. Combos você vai levar, beleza? É... Mano, ele te leva pro ponto da quest. Então, não se preocupe. Essa quest aqui, ela é interessante. Só que, claro, ela demora muito, beleza? Se você quiser pegar dinheiro mais rápido, né? Mas eu não recomendo se você quiser upar de level, beleza? De forma mais rápida. Porque quando você estiver naquela vila, você vai pegar até level 10, beleza? Aquela vila ali, velho. A vila... Vila que ele bate é level 10, beleza? Quando você pegar level 10, você já pode sair daquela vila, velho. Deixa eu subir aqui. Como é que eu subo? Oi. Ah, não. É aqui do lado, velho. Aí, ó. Beleza. Eu vou entregar aqui essa carroça, né, velho? Eu tô sendo feio de burro de carga. Entragar uma carroça gigante dessa na mão, mas tudo bem. Quando eu entregar aqui, velho. Vamos ver. Beleza. Well done. I wonder if Sarah is done picking rice, beleza? Ela fala que eu espero que a Sarah pegue... Pegue... Eu não sei. Eu não entendi muito bem, não. Mas ela... Ela espera alguma coisa, né? E pronto. Depois que eu... Mano, depois que eu completar aquela quest, eu consigo pegar dinheiro. Também consigo pegar XP. Lembrando que não tem status no jogo. Então, não se preocupe em botar status. Não tem status, beleza? Pra você botar no começo. Eu mesmo me sumi, surpreendi com isso. Fiquei bolado. Mas depois eu percebi que tá tranquilo. Então, eu mando me seguindo até aqui. Meu Deus, amigo. Você tá me seguindo até aqui, amigo. Vou esperar esse carinha vir aqui, ó. Ataca esse carinha aí, vai. Ah, velho. Tá, vou mostrar aqui como é que enfrenta um bicho, tá, galera? Eu não aprendi muito bem. Então, eu posso acabar me lascando aqui. Mas, beleza? A coisa que você tem que fazer é basicamente atacar antes dele vir até você, beleza? Você vem aqui, ó. Antes dele vir até você, você ataca. Você pode fazer combos também, já que vai ser muito interessante. Só que eu não treinei muito combo ainda. Eu tô no começo do jogo, tá, galera? Na parte de lutar, eu não sou muito bem treinado, não. Mas é só você esperar antes dele te atacar. Você já atacar ele assim, ó. Tá vendo, ó? Não, eu não consegui fazer. Eu levei combo, né? Mas, beleza. Ai, 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 ai. Sai daqui, bicho miserável, maledito de uma figa. É, galera. Não rolou. Eu morri. Eu sinto muito, beleza? Pra quem esperava aí que eu fosse pro player. Mas, calma. Eu ainda estou treinando, tá, galera? Eu já estudei o jogo, mas ainda não executei os meus estudos, beleza? Eu já estudei e já tô trazendo pra vocês aqui, né, velho? Mas vocês viram, velho? Tem uma estratégiazinha pra você atacar, beleza? Agora, aqui na vila, o que você pode fazer mais além dessa quest? Wiza, me ensina o que eu vou fazer mais além dessa quest. Outra quest que eu recomendo muito é você pegar essa quest aqui do arroz, beleza? Onde você tem que colher arroz nesta NPC bem aqui, velho. Eu não esqueci o nome dela. Mas ela vai te entregar uma quest muito interessante, que é a de você colher arroz. Ela vai te dar muito XP, essa quest, tá, galera? Vai te dar muito XP mesmo. É a Sarah, né, velho? A Sarah... Ah, é essa aqui que a Sarah pega no arroz. Acho que faz sentido, velho. Por isso que a gente é Peekin' Rice, né, velho? Acho que é colher no arroz. E ela vai te pedir pra você colher quatro cordas de arroz. Você precisa pegar esse arroz se você vai pegar level muito rápido, tá? Nessa Sarah aqui, velho. Nessa Sarah eu recomendo que você fique até o level 10, beleza? Depois você vai lá no veinho pra pegar dinheiro pra você comprar a sua Katana Nishirin, galera. É isso mesmo. Vou ensinar pra vocês como é que vocês compram a Katana Nishirin, beleza? Deixa eu pegar mais um arroz aqui, velho. Falta mais dois arroz. Mais esse daqui. E lembrando, não recomendo muito que você saia na noite se você for level baixo. Já que tem muito demônio por aí. Muito demônio mesmo, beleza? Eu espero que fique de manhã, velho, pra você dar uma explorada no mundo. Se você quiser já explorar no começo, né? Não recomendo. Recomendo logo se você quiser ficar mais boladão. Que fique farmando o tempo todo, né? Aqui também tem esse NPC, ele vai te vender a Rina, né, velho? A Rina. Ela vai me vender Band-Aid, tá, galera? Não recomendo que você compre esse Band-Aid aqui, já que demorou muito pra você se curar, velho. No meio de uma batalha não é recomendável. A não ser que você já esteja com baixa vida e tenha corrido de uma batalha, aí você usa ele. Mas eu não recomendo tanto assim, né? Depois que você chega a level 10, você vai nesse NPC, pega basicamente mil de dinheiro, né, velho? Mil de dinheiro ou é mil e duzentos? Eu acho que é mil de dinheiro e você vai comprar, galera, essa Katana bem aqui. A Katana Dourada. E aí você fala, Wizard, mas você tem a Katana Dourada, por que você não compra a Katana Dourada? Porque eu ainda não joguei, tá, galera? Eu já olhei tudo sobre o jogo, aí sim eu vou jogar ele. Eu comprei a Katana Dourada, a Katana Dourada custa aqui, como vocês estão vendo, 500 de ienes. E a Katana Dourada, pelo que eu lembro, é mil e setenta e nove. Então você junta até mil e setenta e nove de ienes e compra a Katana Dourada, já que ela é bem melhor. E você vai pegar dinheiro muito rápido, então não se preocupe com isso. E esse Jeff, o que ele faz, Wizard? Ele vai basicamente restaurar a sua espada, porque pra quem não sabe, a sua espada tem vigor ou não. Essa espada tem durabilidade, galera. Se você usar muita espada no jogo, você vai perder durabilidade e a espada vai quebrar. Depois que a sua espada quebrar, você vem aqui no Jeff e ele vai restaurar a espada pra você, beleza? E claro, o preço é muito mais barato do que você comprar uma nova, então vale muito a pena, beleza? Ah, lembrando, galera, as armas também tem Master, beleza? O meu punho aqui tem Master 7 e a minha espada tem Master 5, a minha maestria é em espadas. Essa maestria aqui, claro, vai aumentar o dano da sua espada. E também se você tiver respiração, você vai conseguir desbloquear ataques, beleza? Da sua respiração com a maestria da sua espada, beleza, galera? Mas eu vou fazer um vídeo separado, se vocês quiserem, mostrando como pegar todas as respirações e explicando sobre elas aqui no jogo. Já que é um pouco chatinho, velho, e seria melhor deixar pra outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui ficaria extremamente gigantesco, beleza? Beleza, você pegou aqui, foi no veinho, comprou sua espada, beleza, dourada. Agora você já pode sair dessa vila, se você for level 10. Mas claro, você também pode vir aqui na Somme, pegar a missão 3, beleza? Que é a missão pra você derrotar o Zuko. A Somme, ela te entrega 3 missões, tá? Ela te entrega 3 missões. A primeira missão é derrotar o subordinado do Zuko. A segunda missão é salvar a menininha, que tá bem aqui, velho, no chão. E a terceira missão é derrotar o Zuko, beleza? Quando você completar as duas missões, eu recomendo que você fique derrotando o Zuko aqui. Você não precisa nem pegar a missão, na verdade, você só pode vir aqui, velho, derrotar o Zuko pra você pegar o acessório dele, que é basicamente um colar que vai te dar 20 de vida, tá, galera? Eu não peguei esse colar porque eu não joguei ainda. Eu já expliquei isso pra vocês antes, né? Mas eu recomendo que você mate ele, beleza? Pega esse colar que ele vai te ajudar muito, galera. Vai te ajudar muito mesmo, velho. O Zuko não é tão forte assim mesmo para um boss, beleza? Então não se preocupe em derrotar ele, galera. Você pode vir aqui até mesmo a treinar o Super VP nele, beleza? O meu jogo tá lagando um pouquinho, mas não se incomode com isso, velho. E você vai pegar o colar nele. Recomendo muito que você pegue esse colar, beleza? Belezinha? Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, miserável, condenado de uma figa. Eu queria fazer um combo, velho. Só que eu não tô conseguindo não, hein, galera. Aquele combo de pular no ar, velho. Ele é bem legalzinho. Ele é, acho que é igualzinho ao Grand Peace, né, velho? Matei o Zuko e peguei o colar dele, velho. Se eu colar aqui, quando você usa, é um acessório, beleza? Você vai pegar mais 20 de vida, galera. Então foi muito bom mesmo eu ter derrotado o Zuko aqui agora, beleza? Depois que você pega o level 10, você vai seguir reto. Vai seguindo reto aqui. Não se preocupe, beleza? Você não vai ficar perdido. Não fala, Wiza, meu Deus do céu, pra onde você tá me levando, meu queridinho? Não se preocupe, não, homem. Vai seguindo reto que você vai chegar no ponto bom aqui. Que é basicamente o seu próximo ponto para farmar. Que é derrotando Onis. Isso mesmo. Você vai derrotar Onis agora, velho. Quando você seguir reto, você vai encontrar este carinha bem aqui. que está próximo de uma caverna de demônios. Meu Deus do céu. Caverna de demônios. Sim, uma caverna de demônios, né? O Mayberry. O Mayberry é o hominho mesmo, o Mayberry. Eu vou falar aqui, ó. Eu achava essa caverna um ótimo lugar pra explorar. Mas depois que apareceu um tipo de criatura humanoide, nenhum humano mais entrou nela. Todos ficam assustados. Por favor, derrote essas criaturas que estão lá dentro. Beleza, Mayberry. Deixa com o pai que a gente vai farmar aqui dentro. Aqui dentro dessa caverna, galera, você vai farmar até o level 20. Beleza, você vai farmar até o level 20. Aqui dentro das cavernas, você fala, Wiz, é muito? Não, galera, não é muito, beleza? Vai ser simples. O jogo é bem simples. O jogo é bem curto, beleza? Você consegue até zerar ele aqui em alguns dias, dois dias, você já consegue chegar ao level máximo dele, beleza? Se você focar bem, né? E aqui você vai farmar até o level 20. Você precisa derrotar os demônios Sakurai, tá, galera? Os demônios Sakurai, velho. Aqui também tem o giro de arte demonica. Se você for demônio, beleza? Você pode vir aqui e começar, beleza? Pegar a sua arte demonica, seu demonarte. Lembrando que é só o level 15, beleza? Pra você pegar a sua demonarte, mas vamos focar mesmo aqui na nossa missão, que é basicamente derrotar, velho, os onis na caverna de demônios, beleza, velho? E claro, todas as quests vão ser, velho, notificadas aqui neste ponto, beleza? De exclamação, velho. Só você precisa... Agora você só precisa seguir para o seu ponto de quest, velho. Eu tô tentando descobrir aqui agora, porque eu acho que eu tô meio perdido, galera, mas eu volto quando eu descobrir, beleza? Ah, não, tá aqui, velho. Eu sou besta, velho. Eu me esqueci do ponto, velho. Só você seguir reto aqui na caverna que você vai encontrar, beleza? O seu ponto pra você matar demônios. É um pouco chatinho, porque toda vez que você vai ter que voltar pra pegar a missão, mas relaxa, beleza? Relaxa e não se preocupe, velho, que vai ser tranquilo, né? Eu espero, pelo menos. Ai, ai, demora essa crua e miserável condenado de uma figa. Ai, tá com eles aqui, velho, que eu quero pegar os pontos, né, velho? Ele mata e eu fico bem. GG, velho. Acabou, acabou, acabou. Beleza, derrotei os dois. Acabou, completei a quest. Não paid level, sei, velho. Mas tranquilo, beleza? Você vai ter que fazer essa quest aqui até conseguir pegar, velho. Level 20 não vai demorar muito. Você fica aqui meia horinha, beleza? Ou uma horinha, né, velho? Se você já pega level 20, lembrando que o level máximo desse jogo é 100. Eu não sei se mudou, beleza? Se está 150, 125. Mas eu creio que ainda é 100 o level máximo. Então, é tranquilo, é fácil, tá? Depois que você pegar o level 20, galera, você precisa ir para a seleção final. Mas antes de você fazer a seleção final, você precisa pegar a sua respiração. Lembrando que eu vou fazer o vídeo da respiração, se vocês quiserem muito, beleza? Eu trago pra vocês aqui. E eu já sei onde fica uma respiração. Eu posso ajudar vocês aqui nesse vídeo pra mostrar onde fica a primeira respiração. Lembrando que essa respiração aqui, galera, eu descobri, velho, antes de todo mundo. Eu tinha o jogo que tinha acabado de lançar. Peguei o jogo ali, velho. Eu vi, meu Deus, tem uma respiração aqui. Tenho que mostrar para meus inscritos que respiração é esta. Eu vou mostrar pra vocês onde que está a respiração. E é logo a respiração da água, tá, galera? Você pode pegar ela, mas claro, também tem outras respirações, velho, no jogo, beleza? É recomendável que você pegue a respiração antes de fazer a seleção final, já que ela é muito difícil, galera. Muito difícil mesmo, beleza? Faça a seleção final quando você já tiver uma respiração. Não faça quando você não tiver respiração ou você for level 15. Vai ser difícil e também é recomendável que você faça com amigos. É estilo Great Peace, né, velho? Os boss aqui não são muito simples pra você se enfrentar sozinho, beleza? Mas até que dá, né? Diferente de Great Peace, é que você consegue enfrentar boss sozinho. Só que o da seleção final é muito poderoso, galera. Muito poderoso mesmo, beleza? Mas, velho, pra você encontrar a primeira respiração é só você seguir esse caminho que eu acabei de fazer aqui na direita. Você vai encontrar essa cachoeira junto com essas águas. Lembrando que você consegue nadar e encontrar pedras, beleza? Aqui tem as pedras nas águas, né, velho? Que são basicamente as pedras d'água, beleza? Você pode pegar e coletar algumas delas aqui pra você utilizar para missões futuras, velho. Deixa eu sair aqui da água. Aqui, galera, da cachoeira tem uma passagem secreta, velho. Aqui na pedra da cachoeira. Entrei, entrei. Nice! Aqui você vai encontrar basicamente o Urokodaki, galera. O Urokodaki-san. Urokodaki-san, meu queridinho. O Urokodaki-san, ele vai te ensinar a respiração da água, beleza? Só você conversar aqui com ele que você vai aprender a respiração da água. Mas você precisa ser level 12. Eu não tenho level suficiente ainda, por isso que eu não consigo pegar a respiração da água. Mas muito possivelmente eu vou pegar ela, já que eu sou Tomioka, né, velho? Eu sou Tomioka e tenho que pegar a respiração da água, galera. Acho que faz muito sentido, né? Pronto! Chegou aqui, velho, level 12, né? Mas você já vai estar level 20, né? Por ter farmado ali, você pega a respiração da água. Mas se você quiser, você já pega level 12, depois volta pra farmar. E depois você tem que ir até level 20. Chegou a level 20, você vai para a seleção final. Deixa eu ir para aqui a seleção final. Mano, eu tenho certeza absoluta que você não gastou seus pontos de mapa restante, beleza? Gaste pra pegar a seleção final, pra você chegar lá sem ter que me seguir. Mas se você não tiver os pontos, é só você seguir os meus passos, beleza? Do lado esquerdo da respiração da água, vai seguindo essa pontezinha aqui. Não é longe, tá, galera? Não é longe. O jogo é curto, o jogo é simples, beleza? Não se impressionem com nada. Muito bonito também o jogo, por sinal, tá, galera? Tipo assim, não é ruim o jogo, beleza? É interessantezinho. Recomendo, beleza? Se você gosta muito de Demon Slayer, né, velho? E principalmente aqui no Roblox. Aí eu recomendo, beleza? Mas claro, se você já jogou muito tipo Demon Fall, você não vai achar jogo tão interessante assim. Já que ele tem poucas variedades de conteúdo. Diferente do Demon Fall que já tá aí na estrada há muito tempo com seus rechadíssimos de conteúdo. E eu encontrei algo aqui muito diferente. Deixa eu ver aqui o que é isso. É uma Flor de Lírio Azul. Peguei. Eu peguei a Flor de Lírio Azul, tá, galera? Lembrando, galera, que tem íntens também que spawnam pelo jogo. E claro, uma outra coisa também muito importante, velho, é que você consegue pegar espadas pelo jogo. Então, se a sua espada quebrar, beleza? A sua espada dourada. Você não precisa ir lá o tempo todo reparar. Ou precisar comprar espada no jogo. Porque, é... NPCs, bosses, beleza? Coisa do tipo assim, dropa íntens no jogo. Principalmente espada. Então, você não precisa comprar espada. Só você matar esses bichos. Que uma hora ou outra, você vai acabar pegando espada, beleza? São espadas bem melhores daquelas espadas lá que você compra, beleza? E... É totalmente de graça, né, velho? Você não precisa ficar comprando o tempo todo, beleza? É uma dica mais interessante aí. Pra quem quer ficar mais, é, juntando grana, né, velho? Como eu. Vou gastar muita grana, beleza? É, você vai nessa vila aqui primeiro, tá, galera? Não vai pra seleção final ainda. Vai aqui nessa vila. E compre basicamente a lanterna, galera. A lanterna está localizada nessa NPC bem aqui. A 15. A 15, ela vai te vender a lanterna, beleza? Fala aqui, ó. Você gostaria de comprar a lanterna por uns 600zinhos? A lanterna aqui, galera, vai te ajudar muito quando estiver de noite, beleza? Porque de noite aqui a escuridão é muito grande. Tem lugares como cavernas e lugares assim, velho, que são muito escuros. Você vai ficar totalmente perdido se você não tiver uma lanterna. Então, compre agora pra não ter que passar perrengue depois, beleza? Belezinha. Comprou lanterna, velho? Tá aqui na vilinha. Se você quiser ficar mais tempo aqui pra explorar ela, fique, beleza? Mas depois disso, você vai ter que passar pelo perigo, meu parceiro. O perigo, o famoso! Vamos lá pro perigo, velho. Que é basicamente a seleção finales, galera. Seleção finales, velho. Aqui também tem este cavalo, que pra quem não sabe, este aqui é o carinha do cavalo, beleza? Quando você conversa com ele aqui, você consegue basicamente viajar para outros lugares onde você já tem, beleza? É, os mapas, né, velho? Onde você já tem localização. Assim você viaja pra lá totalmente rápido, beleza? Mas claro, você vai gastar grana. Eu prefiro ir lá mesmo, andar na pé, que é muito melhor. Não gasto dinheiro. Eu consigo explorar o jogo pra pegar itens também, né, velho? Assim, eu pego itens, exploro o jogo e vou a pé e não gasto dinheiro. É só vantagens, velho. Pra quem não gosta de gastar dinheiro, beleza? Ah, galera, lembrando. Esse vídeo aqui vai terminar na seleção final, beleza? Já que é o guia completo para iniciantes. Depois disso, eu vou estar trazendo mais vídeos de como pegar respiração, beleza? É, ítens, é, localização de bosses, beleza? Espadas que tem no jogo, beleza? É, famílias, dicas pra farmar também tudo mais aqui, beleza? Esse vídeo aqui é mais para iniciantes. Pro pessoalzinho que tá começando agora. Na minha opinião, velho, quando o cara já terminar a seleção final, ele já deixa de ser iniciante, né, velho? Ele já entende como é que funciona o jogo. Belezinha, cheguei aqui na seleção final, galera. É bem parecido com a seleção final de Demon Slayer. Então, você vai dar de cara, assim, você já vai perceber que essa daqui é a seleção final, beleza? E aqui tem todo o tematizadinho, velho. Eu achei muito bonita a seleção final, tá? É bem parecida mesmo com a de Demon Slayer, velho, muito daorinha. Também vai ter aqui as garotinhas, beleza? Pra você começar a seleção final, galera. As duas garotinhas aqui, como a Kyria Ubuyashiki e a Ubuyashiki Kanata, né, velho? As meninhas lá, esquisitas, com cabelo branco e que assusta até o demônio, velho. É, lembrando que a seleção final, ela tem um tempo estimado pra começar, beleza? Aqui é 4 PMS, 11 AMS, beleza? 6 AMS e 10 AMS. Lembrando que é toda uma conversão, beleza? Para o nosso horário normal. Mas eu recomendo pra você não ficar perdendo tempo fazendo conversão de hora. Só vem aqui pra ver quanta hora falta, calcular o tempo e voltar e fazer a seleção. Acabou, beleza? Não tem muito detalhes, nem muita surpresa, não, né? Mas aqui você vai fazer a seleção final. Lembrando que a seleção final é bem chatinha, tá? Mas, claro, recomendo que você venha aqui level 20 com respiração. E também, velho, que você venha, beleza? Com amigos, né, velho? Dois amigos, ou você e seu amigo, beleza? Se vocês forem mais experientes, já venham ali, velho, pra terminar a seleção final. Já que ela é bem complicadinha, bem complicadinha e chatinha também, né? Mas então, galera, esse aqui é o vídeo, velho, de Project Slayer. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, velho. Ficou muito legal, gostei muito de mostrar aqui esse vídeo, mostrando esse jogo, velho. Eu achei o jogo interessante, tá? Tipo assim, não é de todo horrível. O jogo até que é legalzinho, velho. Mesmo sendo bem curto, eu vou conseguir zerar ele aqui bem rápido, beleza? Não é um jogo grande, que eu preciso fazer muitas coisas. Por isso que é mais legalzinho o jogo, pra matar o tempo, beleza? Espero muito que vocês tenham curtido. Vou trazer mais alguns vídeos aqui dele, só pra finalizar ele por completo, beleza? Não é longo, então vai ser basicamente uma minissériezinha no canal. Mas então é isso aqui o vídeo, velho. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreva, velho, ativa o sininho das notificações. Entre no grupo da Discord e no grupo do Roblox, que estão aí na descrição. E valeu!